Life Mundial FM Sua energia, como você tem que encontrar a sua vida, como você tem que trabalhar a sua vida aqui na Terra. E o tema é equilíbrio, né? A gente vive falando em equilíbrio e esse equilíbrio às vezes é uma forma da gente se conter, da gente não ser sincero, e esconder até os medos, e isso causa traumas psíquicos. E para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar a mente, a parte psicológica, o que você tem de traumas, está dando eco, né? E o corpo é um conjunto de mente-corpo e alma, que é o que está dentro de você, que você já traz no seu inconsciente, e no seu DNA. O que mais atrapalha a nossa vida, né? Não tendo isso organizado. A vida amorosa, a vida financeira, e isso vai para o nosso corpo, para a nossa energia, para o que a gente consegue fluir aqui na Terra. E quando a gente vem para cá, eu falo isso acho que em todos os programas, a gente vem ser feliz e não falta nada, ter tudo. E como já dizia Platão, Sócrates, Aristóteles, eles avançaram nesse estudo entre o que tem no céu e na Terra. Existia já essa preocupação, ou até esse questionamento, a gente pode estar colocando como um questionamento. E nós trazemos, através desse questionamento, vários estudos. E um estudo individual, que é o estudo que nós fazemos, que eu trabalho principalmente na psicologia, é o estudo através de Jung, que trabalha o comportamento, e esse comportamento individual, e como você atrapalha a sua espiritualidade, a sua felicidade, as suas próprias conquistas, com o que a sociedade nos impõe, e nos faz termos uma regra, uma filosofia que não tem nada a ver com a nossa busca. E às vezes quando a gente descobre essa busca, já é tarde demais. E você que está aí, eu quero mandar um beijo para a Ana Paula, que deve estar me ouvindo. Eu quero mandar um beijo para a Valentina, um beijo, Valentina. E quero que vocês todos, do curso da polaridade negativa, positiva, e vêm se descobrir, se encontrar, né? A Helenice, que eu acho que está aí ouvindo o nosso programa. Toda aquela turma, né? Nós temos nessa turma, acho que 30 pessoas. Vocês precisam dar o ok. E quando eu comecei a trabalhar com o ocultismo, nós não temos nem uma fundamentação teórica, e nem espiritualista para estar colocando dogmas, mas nós temos um respeito à nossa própria espiritualidade. Então, o que eu trago dentro desse curso da polaridade negativa, positiva, as ritualísticas e os portais, são individuais de cada um de vocês. Então, quando você se compromete com a sua energia, que é esse contexto das três marias internas, né? Que a gente diz corpo, mente e alma, que é você aí, meu ouvinte, você precisa se conhecer. Então, lá no Espaço Energia B, você vai se conhecer. Quando você tem uma sensibilidade muito grande, e é uma pessoa evoluída, você é convidada a participar desse curso. Então, quem passa lá com a gente é convidada, quem está passando mal espiritualmente, quem tem insônia, depressão, vem, faz o tratamento e é convidado a participar desse curso, porque você vai aprender a entender quem é você, e você vai abrir um portal seu, com as energias da sua espiritualidade, com a energia dos seus raios, com a energia, com tudo aquilo que eu ensino no curso, que eu ensinei na polaridade negativa, e agora esse mês, final de agosto, a gente vai aprender a polaridade positiva, que está ligado ao escuro e à luz, tá? Então, você tem tudo nas suas sombras e na luz. Aí você vai estar ali, e nós não precisamos de autorização de nada para fazer isso, inclusive, isso eu estou explicando para aí uma ouvinte que questionou, um beijo para ela, gratidão, saudades, estou te esperando lá no espaço, menina. Então, ela sabe quem é e de quem estou falando. Então, liga aí no 31710221, você que quiser fazer perguntas, e eu queria que o professor Jaime falasse um pouquinho de tudo isso que eu falei, que a gente tentou fazer alguma coisa aqui, escrita no Deus do Sagitarianos juntos, e quero também agradecer, eu ia falar no final do programa, mas vou falar agora, né? Se esqueça. Puxa saco, 28 anos de casado, né, Jean? O marido lavando louça, olha as minhas mãos, mão de 15, nunca lavei louça. Põe roupa no varal, na máquina, é um marido maravilhoso. E todas as outras coisas que eu não posso falar no ar. Mas eu quero agradecer meu amor, meu companheiro, meu melhor amigo, o chefe da família, né? Olá, chefe. A gente faz assim umas caretas quando ele estava lá. E disse sim senhor, né? Sim senhora. É, muito bonzinho. E quero agradecer por tudo que você é na minha vida, e quero que você saiba aqui no ar que você representa a minha outra parte masculina. Nossa. E que é muito mais do que isso, e que a gente vai ficar eternamente juntos, e se um dia você partir, você já sabe que eu vou ficar sozinha para ir para lá te encontrar. E parabéns por nós nos aceitarmos do jeito que sempre nos aceitamos, e as brigas são evoluções, né? Sim, sim. E queria agradecer, né? E dizer o seguinte, que eu sinto isso na minha alma, né? Que o meu casamento é para sempre, né? Eu sempre falo isso, ela não acredita, mas eu acho que quando a gente sente no fundo do coração e é na alma, né? A coisa vai acontecendo. Então, parabéns para nós, né? Que estamos toda essa caminhada aí. Nós temos mais tempo juntos do que com a nossa família, então quer dizer, a gente está aí lutando, né? Logicamente que todo dia é um dia, uma vitória a mais, e nós entendemos assim, que quando se ama não tem limites, né? Então, a gente vai continuando. Eu agradeço também. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM